Olá, bem-vindos! Aqui é Domi, mais um episódio respondendo uma pergunta de uma líder cujo chefe, cujo seu líder em cima, não ouve. É a Mariana. Mariana me escreveu dizendo, Domi, como que eu faço para convencer o meu chefe a fazer alguma, a aceitar alguma das minhas ideias? Porque ele não aceita e aí acaba até se afastando de mim porque ele acredita que eu sou intrometida. Bem, Mariana, me parece que você está lidando com um líder, um profissional da era antiga, aquela era tipo assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aquelas pessoas, aqueles líderes antigos que ainda pensam de que a pessoa se é contratada para executar, ela não pode pensar. Eu me recordo muito bem de um líder, de um empreendedor que eu conheci e que quando eu chegava na empresa dele, ele se queixava quando um liderado se intrometia com ideias. Exatamente nisso, exatamente como a Mariana. Ou seja, é o líder que tem o seguinte, só vale as minhas ideias, as minhas é que são boas e a do minha equipe não funciona. Então a sacada de hoje é para você que é um liderado, não necessariamente você também não lidera uma equipe, mas você tem um líder acima de você, talvez o proprietário da empresa, um líder no seu escalão aí dentro da empresa. Como vencer o seu chefe? Como convencer ele a implementar uma ideia sua? Você deve estar acompanhando, se você é líder, deve estar acompanhando esse programa chefe secreto no Fantástico. E veja bem, o presidente da empresa tem que se disfarçar de um operário, de um operador de máquina, de um lavador de fachada de prédio para poder conversar com os colaboradores, entrar no coração deles e extrair ideias, extrair o que essas pessoas estão pensando e que pode ser útil para a empresa. Ou ainda, o que elas estão passando lá na operação que o meu líder, que deveria fazer isso, instigar as pessoas a dar ideias, não tem dado, fazendo com que tenha que o presidente da empresa descer lá embaixo no chão de fábrica, lá no chão do escalão, para arrancar isso das pessoas. Veja bem, se você é líder, pense sobre isso. Pensa se você está sendo um ouvinte de qualidade, se você está conseguindo entrar no coração da tua equipe e extrair deles o seu melhor sem que o teu líder tenha que vir, sem que o teu chefe secreto tenha que vir no teu setor e descobrir coisas que você mesmo poderia ter descoberto. Então, Mariana, qual é a sacada aqui para você que é líder e quer inspirar o teu líder a aplicar alguma das tuas ideias? O primeiro ponto é você se despir do teu papel de que a ideia é sua, ou seja, despir-se, ter mais humildade de reconhecer o seguinte, o meu líder, acima de mim, não ouve as minhas ideias. Como eu posso fazer para que ele ouça? A sacada aqui é muito legal porque ela vai requerer de você uma técnica, tá? E a técnica é fazer com que o líder pense que a ideia é dele. Muitas vezes, talvez você já vai me dizer isso, pois é, tem várias ideias que eu dou que ele não quer saber, não me ouve e daqui duas semanas ele vai e implementa como se fosse dele. É verdade, eu sei disso. Muitos líderes fazem isso. Eles ouvem as ideias, rejeitam elas, depois eles reembalam e dizem que são deles. Mas não se preocupe, Mariana, se teu líder faz isso, no fundo, no fundo, no fundo, ele sabe de quem era a ideia. E isso está contando pontos para você. Porque o que é mais importante? É a ideia ser sua ou a ideia ser implantada? Esse é o aspecto mais importante. O mais importante de tudo é a ideia ser implantada. Portanto, usar a técnica de fazer com que a ideia seja do teu líder é perfeita. Como que se faz isso? Com perguntas. Simples assim, com perguntas. Às vezes na frente de outras pessoas, às vezes no tete-a-tete com ele. Se você tem uma ideia para implementar, você pode perguntar para ele. Por exemplo, digamos que você quer mudar um equipamento de lugar porque você acredita que vai ser mais produtivo com isso. Você vai economizar tempo e vai produzir mais. E você pode fazer uma pergunta para o líder do tipo, uma pergunta mais aberta. Olha só, eu estou olhando aqui o fluxo de produção no meu setor e eu penso que eu poderia ser mais produtiva. O que você acredita? Vem aqui comigo no setor. O que você acredita que nós podemos fazer de diferente? E aí você vai deixar a bola picando para ele dar essa ideia. E se ele der a ideia, melhora. Diz, puxa, gostei da tua ideia. Tu topa que a gente faça isso? Posso implementar aqui? Você acreditou para ele a ideia e a ideia vai funcionar e foi implementada. Ou ainda, se ele não der essa ideia, você pode, lá na frente dele, fazer uma pergunta para ele. Escuta, e se a gente trocasse essa máquina aqui de posição, você já experimentou fazer isso uma outra vez? Você já fez isso em outra empresa? Ou quando você trabalhava aqui nesse setor? Qual a tua opinião a respeito? E aí tu vai deixar ele discorrer. Talvez ele te diga alguma coisa. Tipo assim, você está querendo reinventar a roda? Isso eu já fiz e deu errado. E aí, pronto. Outra, talvez ele te diga, olha, se tu colocar a máquina nesse lado, desse jeito, talvez possa funcionar. Ótima ideia, você vai dizer. Joga na cara dele, devolve para ele. Ótima ideia, vamos experimentar assim? Pronto. E aí você vai e testa e dá o crédito para ele. No fundo, no fundo, no fundo, ele vai reconhecer que é você quem deu a ideia. Mas, lembre-se, não conte com isso. Conte que a tua ideia vai ser implementada, não interessa de quem é o dono. O importante é que ela seja implementada. Você vai ter mais produtividade, ele vai perceber isso em você e você vai ter ganhos com isso. Pode ter certeza. Porque no fundo, no fundo, no fundo, todos nós como líderes queremos liderados que tragam ideias, que sejam proativos, que sugirem inovações, porque a empresa hoje necessita de mentes inovadoras. Necessita. Mesmo a senhora do cafezinho, mesmo a pessoa que lava as paredes do prédio, ela tem ideias e é papel nosso de líder extrair delas, aplicar elas e dar o crédito. Mas, se você tem um líder da velha guarda, do tipo, manda quem pode e obedece quem tem juízo, você tem que ter essa habilidade que eu passei aqui pra você. Se você tem algum desafio na tua liderança, no teu negócio, deixa aqui embaixo uma pergunta ou um comentário que eu leio todos. E eu espero se tornar um próximo episódio aqui do Pergunte ao Dome. Valeu? Um forte abraço e eu te vejo amanhã aqui nesse mesmo canal. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri